Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, bora para os nossos temas. Jan Yaman na mesa? Sim, esse tema é um desdobramento do outro de ontem, né? Ou de anteontem, não sei quando é que foi que saiu esse vídeo. O vídeo foi se demete de atingir que se tinha outro. Aí fala, faz isso pro Jan também, né? Até porque tem pessoas que dizem, alguns seguidores vão lá no WhatsApp dizer que há um burburinho que Jan Yaman tem uma namorada escondida, né? Então, este vídeo vai responder se Jan Yaman já esqueceu a demete e se ele tem outra. Independente se ele esqueceu ou não a demete, tá bom? Então, vamos lá, vamos embora. Esse é o nosso tema. Se você gostar da proposta, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. E se quiser falar comigo pra uma consulta, me chama no WhatsApp que tá aí o número na descrição dos meus vídeos. Vamos lá, né? Vamos ver. Jan Yaman esqueceu, desistiu de demete ou de demete? Jan Yaman, vamos lá. Em nome do pai e do filho é da inscrição. Jan Yaman esqueceu demete ou de demete, desistiu, não quer mais. É página virada pra ele? Ou não? Jan Yaman ainda gosta de demete? Ainda pensa em demete? Ainda deseja estar com o demete? Qual é a verdade lá dentro do coração do Jan Yaman? Tá bom, vamos embora. Dois de paus. Existe uma dúbia, um duplo pensamento. A morte. Seis de espadas. Três de espadas. Sete de ouro. Nove de espadas. Nossa Senhora. Um mago. E o mundo. A lua. Posso falar uma coisa pra vocês? Jan Yaman tem dúvidas, tá? Jan Yaman, não saiu nenhuma carta de copas aqui. Totalmente diferente da demete, tá? Saiu muitas dúvidas. Ele acha que não é o momento. Ele não sabe bem o que ainda vai ser. Dois de paus. A lua, tá? Ele desistiu da demete? Ainda não. Ele acha que ainda pode ter um futuro, né? Um novo início, um mago. Mas ele acha que tem muitas coisas que precisam ser curadas, né? Primeiro, o distanciamento. Porque precisa de uma reaproximação. Segundo, as mágoas. É o novo de espadas, tá? Ele vê uma complexidade aqui, tá? Em relação a demete nesse momento, tá? Então, Jan Yaman, vou perguntar novamente ao Tarot, tá? Jan Yaman, apesar das dificuldades que ele enxerga, ele ainda deseja estar com a demete com os de mim. Vamos ver. A justiça. O seis de copas. Olha lá, gente. Sete de ouros. A impera-atriz. A lua. Olha lá, viu? Ele tem dúvidas, mas ele deseja sim, tá? Porque o seis de copas saiu ali, ele acha que não agora. Mais pra frente. Olha lá, o dez de espadas, dez de paus. E o cinco de copas, ele acha que precisa de uma cura, né? Digamos assim. Ele desistiu de demete? Não, porque que diz que o seis de copas é sete de ouros. Ele acha que ainda pode sim, tá? Mas, sim, aqui a impera-atriz é uma mulher importante na vida dele, tá? Mas as coisas precisam entrar em ordem. Existe muita confusão entre eles. Muita tristeza, muita briga, muito estresse, tá? Então, assim, a dúvida do Jan em relação a demete não é nem dele querer ou não querer ela. É de todo o contexto da história deles, tá? Então, eu vejo um Jan menos romântico, tá? Neste momento aqui. Porém, sim, o interesse ainda existe em relação a demete, tá? Eu vejo ele muito medoso, tá? Vamos ver se existe outra pessoa na vida dele? Vamos ver. Ele tem outra pessoa... Epa, peraí. Tá tudo virado. Isso, eu tô lá. Não, é daqui pra cá, né? É assim, né? Tá. Existe outra pessoa na vida do Jan em Amã? Será que ele tem interesse em alguém? Em outra, né? Tem alguma namorada escondida? Jan em Amã tem outra pessoa? Jan em Amã tem outra pessoa, sim ou não, cara? Que não seja demete. Cavaleiro de escadas. De novo a lua. A força. Cinco de copos. Não tem nada, gente. Cavaleiro de copos. Ah, diz que até agora ninguém, assim... É... O cinco de copos com o Cavaleiro de Copos é assim, nada agradou, né? Ah, e só aventura, gente. Não tem ninguém. Se ela não dispara aqui, não tem ninguém, não, tá? Não existe outra pessoa, tá? Ele procura. Ele está interessado, sim. Mas ele não achou insatisfeito com as conquistas. Muitas aventuras, muita mulher. Ele aqui no Novo de Espadas. Cavaleiro de Espadas já cortando no início, tá? Existe muita coisa aí sexual, tá? A força, os desejos, o culto e tal. A força com o louco, muito sexo, muita aventura, tá? Ai, 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 Jan, cuidado, meu filho. Mas, assim, não tem outra pessoa, tá? Não existe namorada, não existe namorada escondida, não existe ele apaixonado por uma outra pessoa. Não tem. Ah, o Liz, mas o jogo lá da Demétrica saiu ele meio assim na dúvida. Assim, nesse momento, ele não perdeu o interesse na Demétrica. A gente viu lá o 6 de copo, o 7 de hoje. Ele acha que não é o momento. E, assim, o Jan tá meio assim, né? Tem dia que ele tá mais animado, tem dia que ele não tá tão animado com essa situação de Demétrica, né? Mas, a gente tem esperança, né? Então, assim, aqui, o mais importante desse vídeo não é se ele desistiu no ano de Demétrica. Porque, assim, ele não desistiu. Ele só vê muitas dificuldades. Esse é o resumo. Mas, também, ele não tem ninguém, tá? Aqui, saiu negativo pra uma namorada escondida, um romance por trás, não sei de quê. Gente, não tem. O homem tá no 5 de copas. Tem uma insatisfação amorosa. Tem muita coisa aí. Tem ficante de louco, de louco, a força. A força fala de sexo, de prazer. Entendeu? Tem muito disso, tá? Mas, relacionamento, amor, ele não encontra. Ele vive um 5 de copas ainda, tá bom? Uma insatisfação na vida amorosa, tá? E, sim, Demétrica, ele é uma possibilidade. É alguém que, sim, pra ele não está fechado as costas. Mas, ele acha tudo muito complicado agora, tá? Então, tá aí a resposta do vídeo. Beijos. Tchau, tchau.